Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria falar sobre o inverno. Falar pra vocês que agora esfriou e normalmente as pessoas fecham as casas e não abrem nem a janela pra que tá fria. O Feng Shui diz que a gente tem que abrir a casa pelo menos uma hora por dia, tá? Pra trocar o ar todo da casa, renovar. Porque você renovando o ar, que é o que o Feng Shui quer dizer evento, tem que entrar o ar dentro da casa e renovar, entrar nos quartos, entrar e sair, abrir as portas, janelas, tudo. Deixar ventilar pelo menos uma hora por dia, isso é super importante. Outra coisa, fazer comidas gostosas de inverno, tipo sargonofo, goulash, uma massa mais pesada, tipo um carbonara, todas essas coisas assim mais de inverno, que vai bacon, que vai porco, pimenta, todos aqueles cheiros também de inverno que são ylang-ylang, sândalo, aqueles perfumes mais amadeirados, todas essas coisas vão mudando a atmosfera. Por exemplo, no verão você usa um limãozinho, um fazema, lavanda, essas coisas. No inverno é legal você investir em outros cheiros na sua casa pra ficar com outro espírito, vai usar, por exemplo, as cores mais quentes. Por exemplo, se você tem uma manta guardada de inverno, colocar em cima do sofá, trocar as almofadas de um lado pro outro, colocar, ligar um aquecedor gostoso no banheiro pra tomar um banho quentinho, também no quarto. Eu também gosto de aquecer o quarto antes de dormir. Aqueles cobertores elétricos, o mesmo lençol elétrico é muito bom, mas é só pra esquentar a cama. A gente não deve dormir com aqueles eletrodos, porque aquilo, todos aqueles eletrodos, eles tiram a energia do corpo da pessoa, então é péssimo. Então, por exemplo, você pode esquentar a sua cama com cobertor elétrico, mas depois você tira na hora de dormir. Já o lençol elétrico é mais complicado, porque o lençol já tá ali, mas não é legal, porque ele tira os íons, troca os íons, essa é uma troca elétrica que não é legal. Então, nada elétrico é bom dormir perto de você, inclusive celulares, que eu já falei pra vocês, nem celular, nem telefone, nem computador, perto de você. Ainda mais carregando, que é pior ainda. Então, por exemplo, um metro, um metro e meio, no mínimo de distância, você deve deixar esses equipamentos. Mas pra esquentar uma cama gostosa, pra ligar no quarto, pra aquecer o quarto antes de você dormir, pra tomar um banho gostoso, isso tudo é válido. A lareira, maravilhosa, todo mundo, quem tiver a lareira, usa e abusa, porque é uma delícia, faz parte, aquela cor alaranjada, aquilo faz um bem, sabe? A energia do fogo é uma coisa muito importante, porque é uma energia yang, e o inverno é yin, então a gente fica muito meio, às vezes fica meio down, fica meio devagarzão, assim, Então, é muito bom a energia do fogo yang, então por isso que é bom comer comidas mais temperadas, com pimenta, com páprica, comer carne de porco, carne vermelha, essas coisas que aquecem o porco. Então é importante tomar chás, cafés, aquele chai, água com limão de manhã, um jejum maravilhoso nessa época, porque já ajuda, por causa do covid, ajuda a levantar vitamina C, ajuda pela vitamina C e ajuda o seu corpo, Ela é alcalina, então ajuda a mudar o pH do seu corpo, porque o pH ácido é mais fácil de você pegar doença, se você tem o seu pH ácido do seu corpo, do que se você tiver o pH alcalino. Tem muitas, depois vocês dão um google, vocês vão ver o que é alcalino. Outra coisa, essa época é bom comer coisas que contém um zinco, porque o covid não ataca as pessoas que tem o zinco no corpo, não sei qual é a porcentagem, não sou médica, mas eu sei que é legal. Então é no chocolate amargo, tem na castanha de caju, tem no brócolis, acho, tem, depois vocês dão um google também para saber do zinco. Mas é bastante coisa assim, salmão, atum e mais alguma outra coisa também que tem. Então era isso que eu queria falar para vocês, para vocês usarem e abusarem desses temperos, dos perfumes mais amadeirados, sândalos e lang-lang, para criar uma atmosfera gostosa, para entrar em uma outra estação, porque a gente tem que curtir cada estação do ano, como o Feng Shui fala. Cada estação é uma estação que tem suas comidas, os seus cheiros, as suas... o aconchegar, sabe? Fazer uma... tentar arrumar mais cadeiras perto da lareira, ficar gostoso, quem gostou de uma lenha, de repente fazer... ficar mais perto da lenha, tomar um vinhozinho tinto, chocolate quente, todas essas coisas que remetem ao frio e ela vai aquecer seu corpo de dentro para fora. E a energia yang faz muito bem nessa época, porque a gente fica em yin completamente, porque a energia... o inverno é energia yin, para você não entrar numa depressão, para você não ficar deprimida mesmo fisicamente, entendeu? Você tem que se abastecer. Nada de comer muito peixe, agora não é hora de comer peixe, agora é hora de comer carne, caças. Outra coisa boa também é vocês comerem doces em calda. Essa época do ano, o Feng Shui fala para você comer doces em calda, medicina chinesa, né? Fala para você comer doces em calda, por exemplo. Pêssego em calda, maçã em calda, sei lá, pera em calda. Em vez de fazer uma pera, comer a pera normal, comer a pera cozida, com um pouquinho de canela, banana também com um pouquinho de canela, coisas assim mais quentes, porque é bom você estar com o seu corpo... É isso aí, pessoal. Então, era esse recadinho que eu queria dar para vocês. Um ótimo inverno, um friozinho delicioso para todos nós. E aproveitem muito, um super fim de semana gostoso, bem geladinho. Tchau, tchau.